Hoje a gente vai continuar lendo sobre os artigos em alemão. A gente viu sobre DER, hoje é sobre DI. Então, as palavras que são femininas vão ser do gênero feminino da família. Então, por exemplo, mãe, irmã, tia, a mulher, a esposa, a tante, a parte feminina da família. Também as frutas, o ananás, o mango, a banana. Não, a banana é o ananás. Menos maçã, DER, apfel e pêssego, DER, físich, 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 aí as palavras bisylábicas terminadas em E, por exemplo, aite, rosa, rosa, bluma, menos nome, é uma das exceções. Trisílabica singe, Aufgabe, Zigarre, Rakete, que também tem, é uma das exceções. Nós temos terminadas em T, Fahrt, Schrift, Stadt, terminadas em Heid ou Inkeit, Krankenheit, Gesundheit, Kranke, Doente, Gesunde, Saudade, Puntlichkeit e Sauberkeit, que são pontual e limpo, ou seja, a pontualidade e limpeza. Terminadas em Schaft, Wissenschaft, Ciência ou Sabedoria, Wirtschaft, Economia, E, Universidade, Faculdade, DER, União, União, Comunicação, nós temos terminadas em I, Política, Statística e Música. In U, Cultura, Natura, Sculptura, Biblioteca, Biblioteca e Mediateca. Simplesmente, né? Em I, Garantie, Baterie. Em I, Alternative, Locomotive. Em I, Bacaray, Ficharay, Metzgeray. Bacaray, onde escreve o pão, que é? Padaria. Padaria. Ficharay é peixaria e Metzgeray é açougue. E esse é um censo de atividades coletivas. Então, por exemplo, a Faladeira seria Rederay. Tipo, é um monte de gente falando junto. É... Terminada em Ents, Instants, Consequentes, Provences, Ignorantes. Em I, Machine, Margarina. Em Ozzy. Em Ozzy, Neurose, Tuberculose. Em Is, Bases, Doses, Em Iura, Brochira e Lectura. Então, essas daqui são as regras. Regras não, né? Mas para descobrir se é masculino ou feminino ou neutro. E aí, próximo vídeo, vamos ver neutro.